Eu vou fazer aqui agora três toques diferentes e vou usar a mesma música lá do Paranauê pra ficar fácil de compreender, até porque pra você não ter pressa, pra você ir estudando as suas músicas. Vou usar o Paranauê pra gente ter calma e paciência. Então vou usar três toques, o sombento grande de Angola, o Angola e o sombento grande da Regional. Vamos ver? Primeira coisa é sentir qual que seria a batida forte desse toque dentro da pulsação. Outro sombento grande de Angola, sempre devagar pra começar. Eu tô sentindo aqui que esse segundo Dondon, ele casa com a batida forte, com o tempo forte. Agora eu tô jogando no ombro aqui, ó. Eu vou cantar o Paranauê. Paranauê, tá vendo? Casou com o Dondon. Com o segundo Dondon, perdão. De novo. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná.